O Escolhido pelos Deuses Um líder divino, abençoado, o descendente celestial. Ele liderará seu povo a tempos de glória e prosperidade e será o governador de todo o mundo. Tudo começa aqui com a Dinastia Chia, a primeira dinastia chinesa. Ou não, porque ela era tão sinistra, incrível, maravilhosa e velha que não pode ter existido. E a China era a mãe das dinastias, um sistema político extremamente complexo que funcionava mais ou menos assim. O imperador governava. Quando ele morria, seu filho governava. E quando ele morria, seu outro filho governava. Por isso eles tinham filhos, muitos filhos. Uma esposa e milhares de concubinas. E o resultado era criançada pra todo lado. Mas é em 1600 que a história da China começa de verdade, com a primeira dinastia, a Dinastia Shang. E eles não tinham deuses. Eles eram seus deuses. Eles adoravam eles mesmos. Quando eles morriam, viravam mais deuses ainda e eram adorados mais ainda por seus filhos deuses, que ainda eram humanos e outros humanos que eram só humanos porque não tinham sangue de deuses. E eles eram organizados, assim. Rei, aristocratas, militares, artesãos, camponeses e escravos. E eles criam isso, a escrita. E escrevem tudo isso aqui nos ossos oraculares. Ossos mágicos pra eles. Ossos de boi pra nós. Mas os Shang gostavam de muralhas. Eles criam uma muralha, a primeira muralha, aqui. Seis quilômetros de muro com dez metros de altura, grandona, porque eles estavam chegando. Os Shu, que queriam reinar, mas pra reinar eles precisavam convencer o povo que eram melhores que o Shang. Que não iam ser convencidos facilmente. Só um minutinho. Pronto, eles provaram ao povo que eram escolhidos pelos deuses, descendentes celestiais, bem melhores e mais fortes que o Shang. A gente rala e os outros que ficam ricos. Shang sai, Shu chega. A maior dinastia da história da China começa em 1122 AC. Mas a dinastia Shu tinha muito em comum com o Shang. Falava a mesma língua, tinha uma mesma cultura e um governo centralizado no imperador. E eles foram longe. Expandiram o território até as planícies centrais. Mas governar esse terrenão todo tava deixando os filhos do céu com uma caganeira bem humana. Então alguém teve uma ideia genial. Então, a partir do século VIII AC, o esquema político do Shu passou a ser feudal mais ou menos parecido com a Europa medieval. Cada senhor tinha um montão de terras, dinheiro, soldados e pessoas. E eles tinham vizinhos que também tinham um montão de terras, dinheiro, soldados e pessoas. E se você tivesse mais dinheiro e soldados que outro estado, você invadia. Se você tivesse menos dinheiro e soldados que outro estado, você era invadido. E se você invadia, você ficava mais forte e mais rico, e deixava o rei menos forte e menos rico e muito... magoado. E pro desespero do rei os pequenos estados agora eram reinos, que queriam independência e pra ter independência tinha que ter treta. Muita treta. Então começa um período de tretas infinitas que a gente chama de períodos dos reinos combatentes, que eram sete. Xin, Qi, Zhao, Han, Wei, Shu e Yang. Foram dois séculos de pancadaria pra todo lado. Eles invadiam, matavam, dominavam, assassinavam, destruíam, até que... Toque, toque... Quem é? Qin Shi Huang. O rei do Xin quebra geral. Agora que tava todo mundo calminho e quebrado, ele junta os sete reinos em uma única dinastia, a Dinastia Xin. Agora a China era uma só, unida, em um grande império. Então, em 221 AC começa o longo período da China Imperial, com seu primeiro imperador, Qin Shi Huang. Essa dinastia durou só duas décadas, mas conseguiu fazer coisa pra caramba e até ser uma das melhores e piores dinastias da história da China ao mesmo tempo. Foi das melhores porque ela conseguiu juntar a chinesada toda que tava quebrada e dividida. Isso aí foi fundamental pra deixar a China mais forte, estável econômica e militarmente. E com eles foi iniciada a construção de uma maravilha do mundo e a maior construção militar de todos os tempos. Adivinha? A Muralha da China. Se você não percebeu ainda, o nome China vem da Dinastia Xin. Mas também foi uma das piores porque pra juntar essa galera toda era só na base da porrada. Muita porrada. E pra continuar mantendo essa galera juntinha, ele tinha que fazer o quê? É, geralmente os fins não justificam os meios, mas nesse caso aí não tinha muita conversa não. Pelo menos era isso que uma galerinha nervosa queria que os chineses pensassem. Os Liu. Eles queriam governar, mas pra governar os Qin tinham que sair. E pros Qin saírem, era só tirarem o mandato do céu dos caras. Aí já virou bagunça, ninguém mais respeitava o mandato do céu de ninguém, porque tecnicamente o último mandato do céu só acabava quando uma dinastia enfrentava muitas revoltas, fome e enchentes ao mesmo tempo. Porque aí tecnicamente isso seria a prova de que o céu não queria mais aquela dinastia, porque se quisesse não ia deixar que essas coisas acontecessem, né? Claro. Mas às vezes demorava séculos pra essas três coisas acontecerem ao mesmo tempo, e como os caras tinham pressa, o céu não podia esperar, e eles davam um jeitinho deles. Então os Liu deram um jeitinho deles. Uma série de revoltas e propagandas anti-Xin, como a perseguição às 100 escolas de pensamento, e a queima de livros e sepultura de intelectuais era tudo o que os Liu precisavam pra convencer o povo e tirar o Qin do poder. E pronto. Agora o mandato do céu era dos Liu, que cria uma nova dinastia a partir de 202 AC, e que reinaria por 4 séculos. A Dinastia Han. O que acabou sendo muito bom pra China porque essa dinastia foi e é considerada uma das melhores da sua história. Crescimento estelar na agricultura, economia e arte, livros pra todo lado, quer criticar o imperador? De boa, no máximo ia levar uns socos na cara, mas ninguém ia te matar por isso. E eles adotam um modelo de pensamento que serviria de base pra todo o futuro da China imperial e do governo chinês até hoje, criado por essa lenda aqui. Confúcio. O maior filósofo da história da China viveu naquele caos do período dos reinos combatentes. Então pra tentar acabar com aquela bagunça, ele criou um sistema social bem legal e coerente. Povo da China, eu tenho a fórmula para o sucesso da nossa nação. Conte-nos, ó sábio. Respeitar os pais. Apoiado. Cuidar dos filhos. Apoiado. Ter boa moral. Apoiado. Chega de orgias. É, na época ninguém deu a mínima. Ele era conservador, então ele pregava que pra um povo prosperar ele deveria olhar pros exemplos dos seus grandes antepassados e seguir um padrão de moral elevado, o que era uma péssima ideia pra maioria dos imperadores e do povo que gostavam de uma safadeza. No sistema de Confúcio, todo mundo tinha seu lugar na sociedade e eles deveriam aceitar e respeitar isso. Os maiores em respeito aos menores e vice-versa. A lealdade e a relação entre pai e filho eram as mais importantes de todas. O pai tinha o dever de cuidar e educar seu filho, e seu filho tinha o dever de ter um respeito reverente por seu pai. Dessa forma eles se tornariam um homem superior, e a sociedade se tornaria superior. Em especial o imperador tinha que ser assim porque ele era visto como o pai do país. Tinha que cuidar, educar e ser um exemplo de moral pros seus filhos. E com esses novos ideais como parte inseparável de sua cultura, o impacto da Dinastia Han foi majestoso inaugurando a Era Dourada da História da China. Artes, educação, filosofia, ciência, matemática, papel, escolas, até a Rota da Seda começou lá. Então, o imperador Wu morre e nasce o caos e uma coisa chamada corrupção. Ele deixa um herdeiro e 500 concubinas, com mais 500 herdeiros, e deixa a família da mãe do herdeiro e deixa os eunucos, furiosos porque perderam as... e o... você sabe. E perder os negócios deve deixar qualquer um muito doido mesmo. Os eunucos queriam mais poder, a família da mãe queria mais poder, as concubinas queriam mais poder pros seus filhos, e como não tinha poder pra tanta gente, a Dinastia Han colapsa, e esse cara aqui, Wang Mang, sobe ao poder e cria a Dinastia Xin. Peraí, mas nós somos os ricos. Quer saber? A outra Dinastia era melhor. A Dinastia Xin acaba, e a Han volta a reinar com o imperador Liu Xiu. Mas o caos já tava instalado, instabilidade financeira, donos de terras corruptos, crise tributária, invasões, guerras, a revolta dos turbantes amarelos, camponeses nervosos, fome, enchente do rio amarelo... Ei, pro mandato do céu acabar tem que ter revolta? Sim. Guerra? Isso. Fome? É. Enchente? Aham. Peraí, então... Eu queria agradecer demais os meus leais apoiadores pela confiança e ajuda que tem dado ao canal. Com seu suporte, a qualidade dos nossos vídeos vai aumentar cada vez mais. E se você também quer se tornar um cavaleiro e patrocinar o Impérios AD, eu sei que você vai querer... por favor... é só clicar no link do Apoia-se aí na tela ou na descrição e escolher seu ranking de cavaleiros e se cadastrar. Rápido e fácil! Vejo vocês na nossa próxima saga, e por hora, adeus! Apoia-se aí na tela ou 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 na tela